Este é o programa Fé e Luta, aqui no canal Cardas Profetas. Meus prezados, amigas e amigos telespectadores, li um artigo editado no dia 11 de novembro de 2023, gostei e arquivei, que é do meu amigo que eu já entrevistei aqui no nosso canal Cartas Profetas, o jornalista gaúcho Moisés Mendes. Ele fez uma conceituação, melhor, desenhou um conceito do Deus de Micheque, de Michele Bolsonaro. E fez uma ironia interessante entre o Deus de Micheque e Bolsonaro e que é o mesmo Deus de outros setores da sociedade brasileira. Para dizer que o Deus da dona Micheque está mesmo muito ocupado. Naquela época já estava. Agora que ela fugiu do Brasil, para não ser presa, deixou Bolsonaro na boca dos leões, certamente o Deus da Bolsonaro, da Bolsonaro, Michele, a perdeu de vista. Talvez ela se perca lá nos Estados Unidos, fique por lá, consiga vender as joias, comprar alguma casa por lá, enfim. Eu sei que o artigo do meu amigo disse que o Deus de Michele Bolsonaro anda muito ocupado. Até porque o Deus da dona Michele Bolsonaro é um Deus que acha muito mais nos domingos, nas missas, nos cultos, especialmente nos cultos pentecostais, neopentecostais, que exigem muito dele. As pessoas precisam falar a língua estranha, precisam do Espírito Santo e tal, que é Deus. Segundo eles falando, aquelas enroladas para ninguém entender. E também o Deus da dona Michele Bolsonaro anda muito envolvido com os jogos de futebol. Na época ele falou ali, havia a intensidade das copas e tal. Então o Deus dela andava muito ocupado naquela época e daqui a pouco começa a se ocupar de novo. Principalmente na hora de chutar os pênaltis. Quando os goleiros levantam as mãos para os céus pedindo, Senhor, ajuda-me. Está lá no futebol, não dá para cuidar da dona Michele. E quando também o adversário chutará a bola, ele também levanta as mãos e pede, Senhor, uma oportunidade para acertar esta bola. Aí Deus tem que atender a dois, o goleiro e o jogador que chuta a bola para o gol. Tem que escolher de que lado ficará. Que time ele apoiará? Afinal, os jogadores que chegam aí ao estrelato, que chegam a esses grandes campeonatos como celebridades, são pessoas que surgem lá da pobreza, com muito sacrifício, que ele chama de luta. Eu não chamaria de luta, mas é muito sacrifício, muito treinamento, muita genialidade, muito negócio, muito dinheiro para cá, muito dinheiro para lá. Então Deus tem que abençoar esse pessoal, ajudar esse pessoal a se firmar nos seus times, para saírem bem e darem dízimos para os donos das igrejas, desse Deus, da dona Michele Bolsonaro. Mas agora cabe a mim, e não ao jornalista, dizer um pouco mais sobre esse Deus da dona Michele Bolsonaro. Todos sabemos que a dona Michele Bolsonaro é a mulher, a quarta mulher do seu Jair Bolsonaro, o Messias, o santo, o escolhido dos evangélicos, grande parte dos evangélicos, não de todos. Tem gente que se salva ainda nas igrejas evangélicas. A dona Michele é que é muito crente também. Ela, quando viu pelas estatísticas, pelas pesquisas do partido, do marido dela e dela também, do qual ambos tiram partido, agora anda mal, porque prenderam o presidente do partido, daqui a pouco prendem o Bolsonaro e o partido ficará sem força eleitoral no país. Então a dona Michele tem que servir a um Deus que está muito culpado. Então ela corre atrás dele e vai, foi e guia aos cultos, aquelas coisas que faziam lá, ocupando instalações públicas, espaços públicos do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para fazer os tais cultos de oração e de louvor. Eles gostam muito de louvar a esse Deus da dona. Dona Michele é um Deus que precisa de bajulação, de louvores, e sobretudo de louvores com as promessas de muitos dízimos. Lá ia, dona Michele, que orar e adorar esse Deus, e se jogar ao chão em prantos, pedindo que esse Deus tivesse misericórdia desta nação, isto saiu em vários vídeos que viralizaram. Dona Michele, desesperada, porque o Deus dela parecia não dar ouvidos para elas, e foi indo, foi indo, foi indo, e parece que não der ouvidos. E assim, quando viajaram para Belo Horizonte, viagem presidencial, na verdade de negócios, e foram lá na igreja do seu André Baladão, lá da dona Michele que chorou, falou por cinco minutos sobre este Deus dela, muito culpado, que não pôde evitar todos os problemas que este pobre casal enfrenta agora, com este demônio, com este satã, com este inferno deste Alexandre de Moraes. Imagino que é assim que eles pensam do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da antessala do inferno, Tribunal Superior Eleitoral. A senhora Bixec também, antes ela veio aqui em Goiânia, onde eu moro, onde eu transmito, onde faço os programas, aqui em Goiânia, tem um bairro chamado Campinas, e lá está a sede nacional de uma das assembleias, das milhares de assembleias que existem por aí, até que o seu senhor Malafaia tem uma, cada um se divide, leva um naco dessa assembleia, lá foi a dona Michele, que, e pelos grupos do WhatsApp, as pessoas convidavam, para um grande encontro com a primeira dama, lá estava ela, mas parece que o Deus dela não foi lá se encontrar com ela para ajudá-la. E a dona Michele, que anda por aí, e agora ela se envolveu, ou foi puxada para dentro dos problemas do seu Mauro Cid, que se encontra enrolado com esse demônio para ela, esse satã para ela, do seu Alexandre de Moraes, que ela gostaria de ver morto e arrastado pelos cabelos, mesmo que ela não tenha cabelos. O seu Mauro Cid diz que ela era uma das orientadoras políticas e a citou no depoimento que ele deu à Polícia Federal. se enrosca a crente, a santa primeira dama, a pura Dona Michele. Então é que ela, apoiada nesse Deus dela, ela escolhe os versículos da Bíblia, mesmo que ela não entenda de Bíblia, mesmo que ela não saiba que existe o Antigo Testamento e que a percepção de Deus era uma lá, e que haja Novo Testamento, a percepção de Deus no Novo Testamento é outra e tal, mas ela não sabe nada disso, não precisa saber porque o Deus dela também não se interessa por essas coisas. Então ela, indignada com o seu Mauro Cid, disse, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor, nós que somos do Deus dela, o Deus dela é esse, em nome do Senhor dos Exércitos, ela queria tanto exército com ela, por isso que tantos militares se envolveram toda esta patifaria do golpe, tentativa de golpe, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, que você desafiou. Então desafiar, narrar, depor sobre os crimes da dona Micheque, que são muito, muito, é desafiar o Deus dela, que parece que abandonou a dona Micheque, como abandonou o Senhor Jair Bolsonaro, como abandonou os outros, os quatro filhos, como parece que vem abandonando a mesma partida da dona Micheque por quem ela tentaria agora, uma candidatura presidenta da República, como parece que vem abandonando todos os crentes, então é que o Senhor Silas Malafaia vem por aí dando berros contra este ditador, que dignam o Senhor Silas Malafaia um pastor do Deus da dona Micheque. Então, para encerrar, caracterizemos com seriedade o seguinte, este Deus da dona Micheque é um Deus absolutamente apócrifo, é um Deus herético, é um Deus feito à imagem e semelhança do fascismo, do nazismo e do neoliberalismo. Os crentes neste Deus aceitam até orar, aceitam até fazer sacrifício, aceitam dar dízimos e dízimos e dízimos, mas não aceitam jamais abrir mãos do capitalismo, esta desgraça que vem destruindo o nosso país. O Deus da dona Micheque Bolsonaro e de toda esta turma de uma grande porção de igrejas evangélicas evangélicas e católicas este Deus é o Deus dos opressores, é o Deus da guerra, é o Deus da violência, é o Deus da morte, é um Deus morto, como diziam os teólogos nos meus tempos da década de 70, Deus morto. Com o qual se envolve a dona Maria, a dona Micheque e muita gente que anda por aí dizendo vai com Deus, tem uma fé, não dá para dizer que seja fé, uma crendice igual a da dona Michele Bolsonaro, vai com Deus porque eu não vou, eu não me comprometo, eu não participo, eu não luto, eu não tenho sentido coletivo, eu não tenho a perspectiva profética revolucionária que ele vai contigo e se não for pelasca. Esse Deus tipo Deus da dona Michele Bolsonaro é um facíngula, é um Deus dos opressores, é um Deus dos sionistas, homens, do amigo da dona Micheque, o amigo do seu Jair Bolsonaro, o seu Netanyahu, seu Benjamin Netanyahu, que segue a este mesmo Deus, o Deus da guerra, o Deus da morte, o Deus do genocídio, o Deus do extermínio, de tantas crianças, mulheres e homens na Palestina, é um Deus preconceituoso, é um Deus racista, é um Deus ladrão, que rouba terras, água e petróleo do povo palestino. Então, meus amigos e minhas amigas, acho que este artigo, digo artigo num bom sentido, este artigo com bastante ironia, uma ironia doce, uma ironia gostosa, que eu recomendo que leio, eu coloquei aqui o link no meu site, então vocês podem clicar aqui embaixo no site, para ler este artigo, esta ironia que o jornalista se sente impelido a fazer, com este tipo de crendice, com este tipo de superstição, com este tipo de heresia, com este tipo de crença na violência que fazem, fazem como se fossem seu Deus. esse Deus esteve ao lado daqueles que se irresponsabilizaram pelas 800 mil pessoas que morreram com o Covid, esse Deus, Androna Micheque, não se importa com o sofrimento de 38 milhões de pessoas nas ruas desse país, com fome, sem emprego, sem educação, sem dignidade. Esse Deus da Dona Micheque é o Deus das chamas que queimam árvores, é o Deus do mercúrio que mata os peixes dos indígenas, é o Deus das mineradoras que estupidamente destrói o meio ambiente, pertencendo a pessoas tão estúpidas quanto a Dona Micheque. É isso, meus amigos, porque fé é outra coisa completamente diferente. Fé é um compromisso absolutamente radical, primeiro com o profetismo, que denuncia com ousadia, com coragem, com educação política, mas que anuncia a necessidade de um mundo justo, de um mundo fraterno, de um mundo absolutamente solidário, onde não cabe nenhum tipo de coisa como espera, Dona Michele. Segundo, a fé tem compromisso com o Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus Galileu, o Jesus Palestino, o Jesus absolutamente abraçado aos pobres, na criação de um mundo novo, de uma nova civilização, uma civilização que tenha como mediação das suas relações, a solidariedade é profunda, principalmente com os trabalhadores e trabalhadoras, como Jesus fez, com os pobres dentes excluídos e abandonados. Isto é fé, isto é luta, isto é profecia, e revolução. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas, afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam, que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Amém.